É o seguinte, galerinha da internet É o seguinte, galerinha da internet É a quarta vez que eu estou tentando gravar esse vídeo E eu estou meio sem paciência Então, eu vou falar bem resumidamente aqui Eu não vou falar igual a primeira vez que eu for falar mais detalhado Que ficou mais legal, não Vou falar bem resumido mesmo E é o seguinte Primeiramente eu estou aqui com meu irmão Daniel Ei, já estou cansada de falar isso E... É... Eu, galera, eu estou descendo aqui na mina Porque eu quero mostrar para vocês onde eu consegui esse tanto de diamante É o seguinte, os primeiros dois diamantes que eu consegui Eu gastei nessa enxada de diamante, no rolo de diamante Por quê, galera? Vou explicar O rolo de diamante é uma ferramenta útil Só que ela é uma ferramenta esquecida Que as pessoas desprezam ela E eu realmente gosto do rolo de diamante E ao invés de eu fazer uma mesa de encantamentos Eu decidi fazer o rolo de diamante Porque eu realmente gosto do rolo de diamante E eu vou fazer uma plantação com esse rolo de diamante, beleza? Que é uma raridade Uma pessoa conseguir o teste com o prédio de diamante Justamente por causa do rolo de diamante E eu vou justamente fazer uma plantação Usando o rolo de diamante E eu gostaria muito de ter ligado a internet agora Mas o meu irmão está aqui Então, essa é uma boa ideia Enfim Eu consegui aqui quase todo o teste com o prédio de diamante Olha que caiba Eu decidi essa mensagem Eu consegui basicamente aqui quase todo o teste com o prédio de diamante Mas eu preciso fazer armadura E eu também completei a minha casa Tá, deixa eu voltar lá pra cima O que aconteceu aí, Daniel? Eu fiz um slab de pedra sem querer Olha só, galera Eu consegui mais cachorros A minha casa está 100% terminada E, né, é a quarta vez que eu estou tentando gravar esse vídeo E eu joguei off Então, eu estou realmente muito mais avançada do que eu estava antes Ah, eu já joguei com ela em off Eu já também, né? Enfim Olha só como é que está a minha casa aí, galera Sabe, qual é... Gente, eu fiquei tão, assim, indignada Eu estou muito... Eu não queria dizer uma coisa dessas Porque, tipo assim Todo vídeo Não todo vídeo não Mas, tipo assim Sempre que eu mostro um Adam em Tals Eu falo Ative a jogabilidade experimental Porque é 100% importante Pro Adam funcionar direito Porque sem a jogabilidade experimental O Adam não funciona E, galera Gente Pelo amor de Deus Eu, gente Eu esqueci, assim Eu tinha esquecido Eu não sabia Porque, assim Eu ativo jogabilidade experimental Em todos os mundos Em tantos mapas que eu crio E, gente A jogabilidade experimental está muito ativada E todo... Eu estou vendo isso aqui, galera São myths Olha só, são as myths A culpa de myths Essa é a mesma que eu consegui craftar E, galera A culpa é do jogabilidade experimental Que está muito ativada Não era porque eu não tinha Não era porque eu não tinha 1.16 Essa mesa aqui eu vou mostrar Essa mesa aqui de craft Eu vou mostrar pra vocês Como é que eu craftei ela Olha só Quer ver? É... Aqui, aqui Aqui, aqui E tinha mais um aqui Peraí Deixa eu pegar mais um ferro aqui Pra mostrar pra vocês Como é que eu craftei E, gente Nossa A culpa era justamente disso Da jogabilidade experimental E agora eu vou conseguir ter o robozinho E tudo do raios Direito E... Nossa Eu... Assim Eu estou indignada Eu não acredito Em alguma coisa dessas, gente E, galera Vamos colocar esse trick no chão Eu não sei se é bom Mas os craftistas estão aqui Eu não estou conseguindo colocar no chão E é basicamente isso, galera Era basicamente isso Eu falei de forma resumida Mas é basicamente isso Que eu falei lá no vídeo E eu também Eu ia fazer um balde aqui Pra pegar um peixinho Pra ver se eu consigo pegar o peixe Mas eu não consigo não Mas é por... É... Porque é adiado Mas olha só Eu vou tentar pegar o peixe aqui E eu vou salvar a vida Daquele robô Já que eu consigo, né, galera Agora que eu consigo Por causa da jogabilidade experimental Agora todos os itens Assim Podem ser dropados Ih, eu perdi o peixinho Ah, galera Eu perdi o peixe Que era aquele peixe do Adam lá Eu queria domesticar ele Mas parece que... É, pelo menos já era, né Depois eu vejo aí Se eu consigo domesticar o peixinho de novo Não os peixes voadores, tá Mas os... Os peixes, peixes mesmo Enfim, né, galera Eu vou pegar... É... Eu vou pegar o robôzinho ali Pra gente poder cuidar dele, beleza? É... Eu sei... Pera aí Deixa eu ver se você tá gravando aqui, né Porque eu preciso certificar Se você tá gravando Por isso alguns segundos do vídeo Ficam sem falar nada Enfim, galera É o seguinte Vocês ouviram aí Ué Aconteceu Por que que eu vou ter que ir pra casa? Será que eu morri? What? Pode ser Eu não lembro Mas é o seguinte, galerinha É... Eu... Fiz aqui um cortezinho no vídeo É... Porque... Pra não perder aquela... Aquela parte da gravação, beleza? E eu tirei, galera Uma coisa ali Que eu não sei o que eu fiz não Mas... Beleza, né? E... Enfim, pessoal Eu vou tentar agora Eu... Aqueles... Aqueles dois de Isaac Que você pegou do robôzinho Foram com a mão, né? Foi Então, agora, galera Eu vou salvar a vida do robôzinho Que tá aqui Perto da minha casa Vocês sabem que eu gosto Que... Que eu quero adotar ele, entendeu? Que ele é muito bonitinho Olha só Eu tenho muita dó dele Então eu vou salvar a vida dele agora Olha só Vou pegar ele Beleza, olha só Old Broken Pre Que no caso ele É... Que... Morto, né, galera? Tadinho dele Eu tenho muita dó Mas, galera Dá pra gente escolher a cor do robôzinho depois Eu não sei como é que muda Mas eu quero essa daqui Eu quero ver, ó Olha só Eu quero muito Essa cor aqui Que eu achei muito linda Olha só Que é... Roxo, azul Violeta, azul E rosa Eu achei muito lindo, né? Violeta, azul e pink Pra ser meio exata E, galera Eu vou ser sincero Eu preciso de uma mesinha Pra eu fazer ele voltar à vida, né? Mas eu fiz essa mesinha aqui Eu não sei se essa aqui Eu acho que não, né? A quarta instação Mas eu não consegui Colocá-la no chão É... Eu não sei por quê Ah, agora eu consegui Não tava dando Agora eu consegui Olha só Não tava dando Agora eu consegui Beleza, né? Tá de boas Tava bugada Agora eu consegui Ah, aqui, ó, galera Olha só Ah, agora é assim que eu consigo salvar a vida dele Olha só Isso aqui é pra eu fazer alguma coisa Olha aqui, galera Nossa Agora o trem vai dar bom Eu que eu vou ficar mal feliz Porque eu também vou ter um robôzinho Sim Olha só Old Broken Tree Nossa, eu tô doida pra salvar a vida dele Eu quero muito fazer isso Eu vou salvar a vida de dois Sim, mas Esse aqui Ele tá comigo desde o início da série E eu gosto muito desse robôzinho, galera Eu, sei lá Eu adotei ele como se ele fosse da vida real, entendeu? Porque eu gostei muito dele Olha Deixa eu pegar aqui os ferros Ferros, ferros, ferros Ah, eu não sei se na quarta vez aqui Não, eu não mostrei como é que eu fiz essa mesa, né, galera? Como é que eu craftei essa mesa Usar as mídias e tal Eu vou mostrar pra vocês como é que eu craftei essa mesa Tá? Que é bem facinho pra ser mais exata e sincera Olha só Eu não sei se eu já mostrei, tá? Porque lembrando que essa aqui é a quarta vez que eu tô tentando gravar Aqui, aqui E craftar E aí é muito fácil Beleza? Nossa, eu tô Eu tô muito feliz, galera Eu tô muito feliz Eu sei que é coisa que é tão ferro Fê Gente, eu tô Vocês não sabem a minha felicidade Só que agora eu preciso conseguir esses minérios, né? E eu não sei se eles vão dar esse pão naturalmente Vocês sabem o porquê, né, galera? Por causa de agrobilidade experimental Mas tomara que dê, né? Tomara que dê Eu preciso também desse tal de rubi aqui Eu não sei se é rubi Eu não sei se é Mas o que é isso? Olha só Delfont E sim Isso aqui é pra gente fazer a skin do nosso bichinho, galera Vocês não sabem o tanto que eu tô feliz Olha só Delfont E skin Eu vou fazer a skin dele Nossa, galera, toda hora eu bato essa mesa aqui Não pode bater Ela morre É porque ela é um mob, né? Troca Ela é tipo um villager Ela é um mob Olha só Nossa Tô feliz demais Na moral Olha, eu consigo fazer uma cadeira Olha só Eu consigo sentar Que legal Eu consigo sentar na cadeira É uma cadeira Só que eu vou morrer É uma cadeira que eu consigo sentar na cadeira Vou deixar ela aqui, ó E aqui, cadeira Você eu vou deixar reta Beleza? Desse reta Troca Troca E, gente É basicamente isso Nossa, eu tô feliz Feliz demais Agora eu vou poder salvar a vida Nossa, o bode broke Beleza, então Eu não consigo colocar ele no chão, né, galera Eu consigo A gente já tá aqui Consigo, não Deixa eu vir aqui É... O que eu ia fazer mesmo? Eu queria saber qual é desse rubi Mas eu não vou pegar ele, não Barra give Arroba p É... Deixa eu vir aqui Que maneira que eu tinha colocado Que apareceu os trem ali, né Acho que tem que escrever Highwood, né Eu sei lá Vou te salvar também Eu vou ter três Não, não, não Salva aí, salva aí Eu queria saber Nossa, que aranha Eu acho que se eu olhar Eu não queria pegar o trem não, tá, galera Eu só queria saber sobre ele mesmo Que... Eu acho que se eu fosse eu ia vir aqui Não, em Crafts, não Mas... Eu queria saber sobre o rubi, galera Basicamente Aqui, ó Tá vendo? Olha só Acho que é um rubi Aqui, ó Essa paz Eu acho que eu preciso Eu preciso encontrar isso aqui, né, galera Isso aqui é o controle Não é só o sinal detector Pra eu sinalizar uns pios Oh, não Olha isso daqui É o preço de minério, né Ô, Daniel Você não pegou isso no... No criativo, não, né Não Você achou isso? Aham Em cima do meu caso Nossa, peraí, galera Gente, isso aqui é pra gente fazer A situação de mineração, eu acho Gente, olha só É assim, você jura Que você achou? Eu juro Olha só O que que é isso? Tá se mexendo? Entrou Parece um foguete É Que estranho Olha lá Olha pra cima Olha isso Olha, eu peguei um O que que é isso? Peguei um Land pod Ah, galera Eram dois É bom que um pra você E um pra mim, Daniel Olha só É um foguete É só bater com a mão? É, é só bater com a mão Ah, que legal E como decora com isso? Eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa com ele naquela estação Lembra da estação? Hum, tá Ah, que legal, galera Eu acredito que eu tive a sorte de ficar um foguete em cima da minha casa Olha, é aqui que fica o bioma de flor Que legal Vou pegar umas flores aqui, galera Pra, porque eu não sei como é que Eu acho que precisa das flores pra gente fazer É, o negócio do As cores, as skins do Pui, galera Do Pui Pui, sei lá Não sei Não sei o nome dele, não Peraí Olha só Bom, quando a gente chega, eu consegui um foguetão aqui Ai, ai, ai Peraí Que um tupinho É uma vila Ai, nossa, galera Vocês não sabem Eu tô muito feliz Agora, assim A gente vai poder ter Ter a série de Assim, que a gente Basicamente, que a gente queria, né Peraí, peraí Peraí Não pega nada, não Porque eu queria Eu quero saber se tem alguns Glutins Especiais do ar Não encontra Nossa, galera Mas essa vila aqui tá Totalmente destruída Bom que eu pego o livro aqui Olha as árvores, né Totalmente destruída Essa vila aqui, viu, galera Nossa O robozinho Peraí, peraí Esse Não Eu ia pegar esse Pui pra mim Mas Esse Quatro robozinhos Pode ficar com esses Esses robôs ali pra você Daniel Os Puis, né Olha lá Tem um cara ali, ó Ele sumiu Parabéns Tem que ir esses carazão Eu não sei Olha, Daniel Um Pui Um Pui Ele tá ali, ó Até que eu tenho que matar ele Eu não sei Com arco e flecha Não, não Será que eu tenho que chegar agachada? Não sei qual é desse cara, não Mas eu vou chegar agachada aqui pra ver Não, ele saiu Eu acho que ele é um bandido Não sei se tem que matar ele Se for pra matar ele, eu com arco Daniel, salve esse Pui Cadê ele? Aqui, ó Tá, peraí que eu vou tirar esse Pui Esse outro Pui Simpice Pra mim Nossa Depois eu vou pegar mais pra mim, viu, galera Eu vou tentar matar esse cara aqui Só o arco e flecha precisa Ah, é verdade Precisa de arco e flecha, galera Não Não é mais nada Só precisa de arco e flecha Essas aranhas aqui agora Elas dropam as patas delas, tá? Se eu não me engano Eu sei que elas dropam carne, né? As patas eu não vi elas dropar ainda não Mas eu sei que tem umas patas de aranha aí Vem aqui se elas droparam Não droparam nada, mas tudo bem Também Beleza Eu vou voltar pra casa Não, não Eu tô de explorador agora Agora eu vou voltar pra casa, né, galera Com um foguetão Nós conseguimos um foguetão Em breve Nós vamos salvar o E tá, galera Mas pra isso eu preciso minerar Ai, vai ser difícil Mas ainda bem que eu tenho uma picareta de diamante, né, galera Isso já vai ajudar demais a gente Nem vou afogar aqui E só a gente ter essa picareta de diamante Vai ajudar demais a gente Porque aí a gente vai conseguir pegar Na verdade É, na verdade Eu ia falar aqui que a gente conseguiu pegar os minerais e tal Mas acontece que Os blocos É... Dos addons É... A gente não precisa de ferramentas pra pegar Ou precisa Eu não lembro Acho que não Acho que não tem como fazer Que a gente precisa de ferramentas pra pegar, galera Mas, né Eu não sou programadora Então, eu não tenho certeza Beleza? Renascer Ok, cachorrinhos Cachorros Cachorrenos Agora Eu vou tentar fazer Eu vou tentar coisar aqui Esquim do Pi Olha só Eu não sei como é que coisar esquim do Pi Mano, eu tenho... Seis Pi Como é que coisar esquim do Pi? Eu não sei É bacana Deixar nosso Pi aqui Olha só Os itens Deixar as flores também E tal Aqui, ó Essa flora aqui também Nossa, eu peguei quase nada de flora Deixar os itens desejados aqui Também Os couro Os carnes e tal Os coisas desejados Eu vou deixar aqui nesse baú, tá Inclusive o nosso Pi Então, agora a gente precisa desses minérios aqui, tá, galera Desse minério em específico Pra gente salvar a vida do nosso Pi Mas Vamos fazer o controle aqui primeiro Cadê o controle? O controle é... Ah, não Eu ia fazer o controle Mas a gente precisa dos minérios, né, galera Ai, ai, ai Eu não tenho esse minério ainda Eu não tenho nenhum minério desejado Por causa do que? Da jogabilidade experimental Mas agora eu vou tentar Eu não sei se os minérios vão dar spawn agora, né Tomara que dêem, mas eu acho que... Vai ter que esperar um tempo Eu acho que não vai dar spawn, sabe por quê? Porque por causa da jogabilidade experimental Eu acho que os blocos, eles não vão dar spawn Ou vão dar Eu não sei Mas eu vou tentar Olha, eu acho que eles vão dar Mas, né, vai demorar um pouquinho Não, não tem assim demorar um pouquinho, não, galera Porque são blocos Tá, mas eu acho que não vão dar Se não der, aí depois Né, você sabe o que eu vou fazer, né Vou pegar no guinfe, né Porque, né Ou no criativo mesmo, porque Senão vai ser injusto, né Por favor Ou eu faço algum meio de troca Alguma coisa assim Tipo, não Um diamante Eu ia falar um diamante Por um desses minérios, mas não Eu só não encontrei nada Eu encontrei um foguete Talvez Olha só Talvez em spawn Em áreas não renderizadas Olha, encontrei um foguetinho quebrado Foguete quebrado? Deixa eu ver Ah, tá assim O outro daquele? É Só que tava quebrado Hum Não encontrei Já tava assim Ah, galera Não deu spawn Os minérios, não Ainda mais Acho que a gente tem que ir pra áreas não renderizadas Tem uma área, por exemplo Uma área que a gente nunca viu No caso seria uma área não renderizada E aparece, né Ana Olha pra lá de novo O que? É Nossa, hardstone Ah, Daniel Ah, galera Eu vou tentar ir pra uma área não renderizada Mas eu acho que eu não vou achar esses minérios não, viu Nossa Pra ajudar o canal a crescer E também me siga lá no Instagram Esperante é Ana Luísa Freire Gremes Tá o mesmo número no canal Mas Nossa Eu engasguei Que ficou minha própria saliva Mas é isso E tchau, pessoal Tchau